O fator de eu não ter filho, até acho que foi uma falha minha, foi uma falha minha, porque eu fui casado com a Vânia há muitos anos e a Vânia nunca quis ter filho, né? Eu queria ter. Na época que eu achava legal ter, porque eu tinha 30 e poucos anos, quase 40 anos, então era uma idade legal para o cara ser pai. Aí ela não queria ter, né? E aí também perdi o encanto de ser pai e foi. Estava tudo bem? Foi tudo bem. Aí a gente divorciou, logo em seguida ela faleceu, né? Lá na Itália. E aí, o que aconteceu? Comecei a esquecer essa fase. Aí eu conheci a Mara, a Mara tem dois filhos, um de 19 e outro de 18, quando eu conheci eles tinham 17 e o outro de 16, hoje um tem 20 e o outro de 19. E são dois caras legais pra caramba, me dou bem com eles, cada um no seu perfil, né? E muito legal. O João Pedro tem um estilo de ser, né? O João Felipe tem outro estilo de ser. Uma coisa genial. O João Felipe é muito criativo, extremamente criativo. Tanto que o João Felipe vai fazer rádio e TV. E artes cênicas, né? Artes cênicas também. E o João Pedro vai fazer... Já tá na faculdade, os dois já estão na faculdade, que agora teve essa pandemia. Direito. Tchau.